De janeiro a agosto deste ano, 49 pessoas foram presas em Minas Gerais por atiar fogo em vegetações, um aumento de 40% em relação ao mesmo período do ano passado, quando 35 foram detidas. Esse crime pode resultar em até 4 anos de prisão e multa. Os dados foram apresentados pela Polícia Militar de Meio Ambiente, destacando que quase metade das prisões ocorreu somente em agosto. Um mês marcado por intensas queimadas em todas as regiões aqui do Estado. A Polícia Militar e a Defesa Civil lançaram a segunda fase da Operação Verde Minas, intensificando ações em áreas de conservação e parques para combater e prevenir incêndios. O Tenente-Coronel Emiliano Lages Ferreira disse que foram, abre aspas, empenhados cerca de 900 militares na operação, que começou no início de agosto e continua por todo o mês de setembro, fecha aspas. A legislação prevê pena de 2 a 4 anos de prisão e multa de até 50 mil reais para quem cometer o crime, podendo ser liberado após o pagamento da infração.